UEL Divulgações Vem, pede, dão papai Vai Tiago Macedo E ai ó A novinha que me culachou Fala como o jogo virou JTM botando pressão 100% cê pudou Ela gosta de todo mundo Um castigo eu vou te dar Então se prepara novinha Segura a pressão que tu vai tomar A novinha que me culachou Fala como o jogo virou JTM botando pressão 100% cê pudou Ela gosta de todo mundo Um castigo eu vou te dar Então se prepara novinha Segura a pressão que tu vai me pagar não quer ser Você tá pra mim, lógico que eu vou Taca nessa nobia dentro do gol Me enxigou que esse botou Vou te amassar dentro do gol O JM, papai Você tá pra mim, lógico que eu vou Taca nessa nobia dentro do gol Me enxigou que esse botou Vou te amassar dentro do gol Alô, Paulo Lourenço, tamo junto, hein, Mercadoria Cré-de-ar o padre Cícero Alô, Silvano Cruz Farmácia São Miguel Alain Ribeiro Tem que respeitar papai E aí, ó A novinha que me esculachou Olha como o jogo virou Você tá embutando pressão, 100% sem pudor Ela gosta de todo mundo, mas um castigo eu vou te dar Então se prepara, novinha, segura pressão que tu vai me pagar A novinha que me esculachou, olha como o jogo virou Você tá embutando pressão, 100% sem pudor Ela gosta de todo mundo, mas um castigo eu vou te dar Então se prepara, novinha, segura pra tu vai me pagar O JM, que você tá pra mim, lógico que eu vou Taca nessa nobia dentro do gol Me enxigou que esse botou Vou te amassar dentro do gol Alô, Paulo Lourenço, tamo junto, hein, Mercadoria O JM, que você tá pra mim, lógico que eu vou Taca nessa nobia dentro do gol Me enxigou que esse botou Vou te amassar dentro do gol E vem com o JM Alô, Grifio e Medeiros, tamo junto, hein Vai se ver, Sampaio Alô, Samuel Severo, hein Tamo junto Atualizei Vai uma testação Well Divulgações Eu falei piseiro, hein Voz, JM Tá ouvindo aí, tá ouvindo aí, tá Não se mora, vai Suíga, Jaibe Tecla Vem, moreninha, satisfazer a morena aqui Vem, moreninha, satisfazer a morena aqui 15 minutos de sentar, faço você se iludir Vem, moreninha, satisfazer a morena aqui Vem, moreninha, satisfazer a morena aqui 15 minutos de sentar, faço você se iludir 15 minutos de sentar, faço você se iludir Vem, vem, vem A morena tá muito louca, em mim ela quer sentar A morena tá muito louca, em mim ela quer sentar Vou te saber, fazer gostoso comigo, ai filhira Vou te saber, fazer gostoso comigo Vem, moreninha, sabe fazer a morena aqui Vem, moreninha, sabe fazer a morena aqui Com um pequeno, tudo de sentar, faço você O JN Vem, moreninha, sabe fazer a morena aqui Vem, moreninha, sabe fazer a morena aqui Com um pequeno, tudo de sentar, faço você Quem tem início de sentar com a sua moça sem iludir Quem tem molhinho certo fazer a morena aqui Bora Matheus, erramar o bicho do filho que tá debaixo da sua cama, não é meu filho? J.M.A.J. não vai tomar nenhum banhozão, vagabundo A morena tá muito louca, em mim ela quer sentar A morena tá muito louca, em mim ela quer sentar Vou pisar, pisar, ser gostoso, comigo vai deleirar Vou pisar, pisar, ser gostoso A morena tá muito louca, em mim ela quer sentar A morena tá muito louca, em mim ela quer sentar Vou pisar, pisar, ser gostoso, comigo vai deleirar Vou pisar, pisar, ser gostoso Vem, moreninho, sei a de fazer a morena aqui Vem, moreninho, sei a de fazer a morena aqui 15 minutos de sentar, faça você se iludir Vem, moreninho, sei a de fazer a morena aqui 15 minutos de sentar, faça você se iludir Mãe, 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 Mãe Sonho de menorzinho, em crescer na vida Trazer benefício e dar o melhor pra minha família Fiz o meu progresso, me tornei um homem E meu sonho agora é pegar a arte e silicone E meu sonho agora é pegar a arte e vai Eu te vi qualquer uma, mas eu sonho de um homem O tempo estou com a vontade de silicone 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 É o tempo estou com a vontade de silicone O J.M. Papai Foi meu parceiro Tiago Macedo, hein? Ei, Pietro Sanches Sonho de menorzinho, em crescer na vida Trazer benefício e dar o melhor pra minha família Fiz o meu progresso, me tornei um homem E meu sonho agora é pegar a arte e silicone E meu sonho agora é pegar a arte e vai Sonho de menorzinho, em crescer na vida Trazer benefício e dar o melhor pra minha família Fiz o meu progresso, me tornei um homem E meu sonho agora é pegar a arte e silicone Eu te vi qualquer uma, mas eu sonho de um homem É o tempo estou com a vontade de silicone É o tempo estou com a vontade de silicone É o tempo estou com a vontade de silicone É o tempo estou com a vontade de silicone É o tempo estou com a vontade de silicone Comercial SK dos papai que estourou Vai prever a venta do Daniel O JM papai Vai, Gemi Tecla Atualizei UEL Divulgações O JM tem que respeitar Ela quer me dar só porque eu sou da vida Ela tá no serrão no meio do baile funk Sabe que depois de um tempo isso vai mudar Vamos lá pro canto, vai lá pro babá E vem pro baile funk, só só para rebolar Sabe que eu tô de peça, fica querendo sentar Saia de decote, só uma sentada forte Sonho das novinhas sentadas E vem pro baile funk, só para rebolar Sabe que eu tô de peça, fica querendo sentar Saia de decote, só uma sentada forte Sonho das novinhas Ela quer sentar só porque eu sou da picante Fiz o terno de gala, eu tô muito elegante Ela é safada, também de assistência Eu tô a me apontar Mas para quando ela me achata Oh, ela quer me dar só porque eu sou da fila Ela tá no serrão no meio do baile funk Sabe que depois de um tempo isso vai mudar Vamos lá pro canto, vai lá pro babá Só para rebolar, sabe que eu tô de peça Fica querendo sentar, saia de decote Só uma sentada forte Sonho das novinhas sentadas E vem pro baile funk, só para rebolar Sabe que eu tô de peça, fica querendo sentar Saia de decote, só uma sentada forte Ela quer sentar só porque eu sou da picante Fiz o terno de gala, eu tô muito elegante É pra bater no seu paredão, hein Ela é safada, também de assistência Eu tô a me apontar Mas para quando ela me achata Oh, ela quer me dar só porque eu sou da picante Fica querendo sentar no serrão no meio do baile funk Sabe que depois de um tempo isso vai mudar Vamos lá pro canto, vai lá pro babá É pra bater no paredão, papai Explodiu o Brasil Vai ídolo da saveiro, hein Ei, império masculino Gustavo Rodrigues e Iago Lopes, papai Tiago Macedo Tem que respeitar Escuta aí, ó Minha brocada na cintura Novinha sempre o tesão Viu que os caras tá com dinheiro Do pra ver pelos rodão Elas gostam de ostentação Dos menor que tá no plantão Que comem forte a bucetinha E dá uma condição Então toma colocadão Dos menor de plantão Toma colocadão em bolso menor Minha brocada é seu filho T warna de papas no gamó Boinha Minha brocada é seu filho ta T warna da peuta Tem que respeitar papai Colocada na cintura, novinha sentiu tesão O cara tá com dinheiro do clave pelo cordão Elas gostam de ostentação Os menores de cantão que comem forte a bucetinha Dá uma condição, então sou mal colocadão Os menores de plantão são mal colocadão Swing a porra A minha busca é ser o filho da putadeira Ué, divulgações A minha busca é ser o filho da putadeira A minha busca é ser o filho da putadeira A minha busca é ser o filho da putadeira Vem, 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 vem Alô, Matheus Justino Tamo junto Alô, LDTicos, o melhor que tá vendo, hein Alô, Raimundo Vinicius, hein É o melhor que tá vendo, mercadoria Vem, 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 vem O J.A.M. O J.A.M. O J.A.M. O J.A.M. Eu nunca vou jogar o invejoso, viu Porque no lugar dele Eu também queria ser eu No giro louco Quero muito porque vindo pouco Minha abição é mais que o topo Sem olhar pro caminhar dos outros Eu só vizem fazer meu troco Me desviando de papo torto Sei que tem vários olhos contos Na torcida pra me ver no poço Well Divulgações Sampo para pouca ideia Atrás de La Plata é interessante Com nós é sem miséria Carburando aquela vela ignorante Eu tô dentro de um poço passante Agora vejo os seus olhos brilhantes E me perguntam como tá minha vida E com certeza é bem melhor do que antes Tem que refeitar É o melhor sonho do meu repertório, hein Vem que vem Alô parceiro André em portos, hein papai E aí No giro louco Quero muito porque vindo pouco Minha abissão é mais que o topo Sem olhar pro caminhar dos outros Eu só vizem fazer meu troco Me desviando de papo torto Sei que tem vários olhos gordos Na torcida pra me ver no poço Nós é muito trampo para pouca ideia Atrás de La Plata é interessante Com nós é sem miséria Carburando aquela vela ignorante Eu tô dentro de um poço passante Agora vejo os seus olhos brilhantes E me perguntam como tá minha vida E com certeza é bem melhor do que antes O JN Vai, aí, ala digital, senta, hein Tamo junto Vizos do gol, papai Estourou O JN Vem que vem Grava aí O S.A.C.E Gostar de uma sacanagem Sabe que o JM não conta muito É o babula Aquela caceta pros cria Gostar de uma sacanagem Sabe que o JM não conta muito O JM, papai Vem que vem Vai, gol do mar, atrás Estourou Netão no paredão M.H.A.C.S. A Lovato Zé Henrique Vagabulo M.H.A.C.E S.A.R.I 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 Vem, vem, vem O M.H.A.C.E S.A.R.I O JM, papai Vai, meu doutor É o Mano Lando E tamo junto, hein Vem que vem Eita, carai O JM Vem, 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 vem Quem foi que disse que vaqueiro não ama, hein Suinga, porra Esfundiu o Brasil Quem disse que vaqueiro não ama Mas pra ela eu me entreguei E quando me arrastou pra cama Deu logo uma sentada e aí eu viciei Quem disse que vaqueiro não ama Mas pra ela eu me entreguei Depois que me arrastou pra cama Deu logo uma sentada e aí eu viciei Vaqueira testada É diferenciada Ela caprichando a sentada Ela caprichando a sentada Ela caprichando a sentada É diferenciada Ela caprichando a sentada Ela caprichou na sentada Alô São Tiago Macedo, hein Tem que respeitar MH Acessório Vai Matheus Henrique, Vagabundo E aí, ó Quem diz que vaqueiro não ama Mas pra ele eu me entreguei E quando me arrastou pra cama Deu logo uma sentada E aí eu viciei Quem diz que vaqueiro não ama Mas pra ele eu me entreguei E quando me arrastou pra cama Deu logo uma sentada E aí, ó Vaqueira testada É diferenciada Ela caprichou na sentada Ela caprichou na sentada É diferenciada Ela caprichou na sentada Ela caprichou na sentada Vem Ela caprichou na sentada Ela caprichou na sentada Vem vaqueira testada É diferenciada Ela caprichou na sentada Ela caprichou na sentada A luzão, Tete e Moraes Tamo junto, hein Vai Paulo Lourenço, Mercadoria Netão do Paredão Matheus Justino, Vagabundo Tamo junto Vai gravando Wesley Sander Vai netão do Paredão Tem que respeitar papai A farra começou Vai começar a putaria Eu vou dançar piseira Até amanhecer o dia A galera conhece Eu sou vaqueiro respeitado E tem pegado e boi Na pista bota pegado A farra começou Vai começar a putaria Eu vou dançar piseira Até amanhecer o dia A galera conhece Eu sou vaqueiro respeitado E tem pegado e boi Na pista bota pegado Quando o vaqueiro chega, rola logo o comentário Acaba bom de fizer e na pista bota pegado Quando o vaqueiro chega, rola logo o comentário Acaba bom de fizer e na pista bota pegado Vem, vem, vem É pra bater no panitão O JM, papai, tem que respeitar Explodiu o Brasil, vai Gabriel Agra, estourou papai Comigacinha, a parra começou, vai começar a putaria Eu vou nessa piseira até amanhecer o dia A galera conhece, eu sou vaqueiro respeitado E tem pegado e boi na pista bota pegado A parra começou, eita porra Eu vou nessa piseira até amanhecer o dia A galera conhece, eu sou vaqueiro respeitado E tem pegado e boi na pista bota pegado Vai! Quando o vaqueiro chega, rola logo o comentário Acaba bom de fizer e na pista bota pegado Quando o vaqueiro chega, rola logo o comentário Acaba bom de fizer e na pista bota pegado Vem, 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 vem Vai, paretinha WR, hein? Estourou! Vai, gol do Mascara! Alôzão aí, papão, passando marquinhos pra doções, hein? Vamos juntos! Vem descendo, vem apresentando O JM, papai! Vem, 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 vem! Bota o cavalo no reboque, engato no caminhão Prepara meu batisteiro aqui, nós vai botar pressão Chama as vaqueirinhas pra montar no alazão Depois que terminar, nós leva Dentro do abato que nós vem acontecendo As vaqueiras subindo, as vaqueiras descendo Até a meia-noite que vai ter a revoada No caminhão do vaqueiro só entra a mulher safrada Pode chamar, ei! Pode arrastar No caminhão do vaqueiro a putaria vai rolar Pode chamar que o vaqueiro tá pressão Puta no padorado Pode chamar, FDS tem bolão Vaqueiro pega subindo, que descendo é toda a mão Vem, 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 vem! O melhor swing do repertório Alô, diabo, paredão Alô, junho escondido, hein? Tem que respeitar E aí, ó? Bota o cavalo no reboque, engato no caminhão Prepara meu batisteiro aqui, nós vai botar pressão Chama as vaqueirinhas pra montar no alazão Depois que terminar, nós leva pro meu caminhão Dentro do abato que nós vem acontecendo As vaqueiras subindo, as vaqueiras descendo Até a meia-noite que vai ter a revoada No caminhão do vaqueiro só entra a mulher Pode chamar, pode arrastar Pro caminhão do vaqueiro a putaria vai rolar Pode arrastar, que o vaqueiro é pressão Vem, vem, vem! Pode arrastar, fim de semana tem bolão Vaqueiro pega subindo, que já será que entra a mão? Alô, Jidório Cruz, tamo junto, hein? Fizeiro na destina Tem que respeitar Tamo junto, Cauê! Vai pro Serapim Mercadoria Ei, Pietro Sancho Slingo! Eu falei pizeiro, hein? Vem, 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 vem! Sucesso, Matheus Cantor, Débora e Santos, hein? É som de paredão! Aumenta o som do paredão Que as novinha quer revoada De cop e vape na mão Desce rebola safada Hoje o Gera é nós quem banca A firma é fota, posturada Com pedão de Robocop Só botar danagem Aumenta o som do paredão Que as novinha quer revoada De cop e vape na mão Desce rebola safada Hoje o Gera é nós quem banca A firma é fota, posturada Com pedão de Robocop Só botar danagem Aumenta o som do paredão Aumenta o som do paredão Que as novinha quer revoada Vai! Aumenta o som do paredão Aumenta o som do paredão Bota furando! Vem, 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 vem! Alô, Fizeiro na destina Tem que respeitar papai Alô, Cauê! Tamo junto! Alô, Fizeiro na destina Alô, Fizeiro na destina Explode o Brasil Aumenta o som do paredão Que as novinha quer revoada De copo e vape na mão Desse rebola safada Hoje o Gera é nóis Quem banca firma é foda Posturada completão de Robocop Só botada vem Aumenta o som do paredão Copo e vape na mão Desse rebola safada Hoje o Gera é nóis Quem banca firma é foda Posturada completão de Robocop Só botada aí ó Tem beijo, cura, cancã Novinha tá louca, chapada e lança Aumenta o som do paredão Que a revoada é nóis quem banca Tem beijo, cura, cancã Novinha tá louca, chapada e lança Aumenta o som do paredão Chama na abração Vem, vem, vem Tu quer swing? Eita, cara! Alô Henrique e Barros tamo junto, hein? Aumenta o som do paredão Vai tentar morais Desse tom do paredão Curva, cancã Que sura, cruz Nem sangue a cabeça inteira O JM, papai Oh, tá ligado, tá ligado, go Suê!